Entrar em ponto zero é a ausência total de qualquer pensamento ativado pela consciência. O que isso quer dizer? Eu não vou ficar pensando em nada, ouvindo nada, focando em nada. Por exemplo, eu vou silenciar, tá? Vamos ver o primeiro pensamento que vai vir. Silencia um ali. Hum, já entrou um pensamento. O meu pensamento era, será que o Fernando sabe que horas que ele tem que buscar o Arthur no aniversário? Eu não pensei nisso quando eu fiquei em silêncio, mas esse pensamento veio. Vamos tentar de novo? Silencia ali. Meu pensamento entrou. Demorou bem mais que antes, viu? O pensamento era, será que o Fernando já voltou da padaria com a Laura? Nossa, eu vou ter que saber se o Fernando tá aí, né? Aquela preocupação de quem tá aqui e o mundo tá acontecendo ali do lado. Mas é assim, vocês perceberam como a mente é? Só que aí tem um detalhe. Todos esses pensamentos estão acontecendo na minha cabeça desde a hora que eu liguei a live. Mas eu não tinha consciência deles. Hum, bingo. Então, a todo momento, milhares de pensamentos estão acontecendo. Mas como nós estamos focados em uma coisa que é o que a mente consegue fazer, os outros estão passando despercebidos. Milhões de megabytes de informações estão acontecendo. Agora eu tô ouvindo um carro passando lá. Enquanto eu falo com você, eu nem lembrei que eu ouvi o carro. Mas agora eu lembrei que eu ouvi o carro enquanto eu falo com vocês. E é essa loucura. Então, o ponto zero é quando você silencia. Até o momento que um pensamento entrar. E quanto mais você fica em ponto zero, mais ele vai silenciando, vai acomodando. Só que a grande sacada do ponto zero, o ponto zero é quando você zera. É uma explicação que eu não dou, porque é uma explicação mais avançada. Mas eu vou explicar pra vocês um ponto importante, mesmo que vocês não entendam, tá? O ponto zero é quando eu zero o meu corpo físico. Então, eu sei que é muito doido, você não precisa entender também o que eu vou dizer. Mas por que a gente tem que ficar em ponto zero? Porque assim, ó, nós somos onda e somos partícula. Se tudo no universo é feito de átomos, né? Tudo é onda e partícula, experimenta a dupla fenda, né? Então, o que os cientistas descobriram? Que quando você tá olhando para alguma coisa, ele é partícula e existe a versão onda de tudo. Onda partícula, dualidade e onda partícula. Se eu sou aqui uma partícula, existe uma versão onda minha. Esse é um conhecimento mais avançado que eu não ensinei no holo. Então, o que acontece? Quando eu fecho os meus olhos, e eu entro em ponto zero, toda a realidade é criada através dos sentidos. Então, quando eu zero os meus sentidos, eu me transformo em onda. Eu simplesmente estou nas infinitas possibilidades. Então, quando eu foco no meu sonho e silencio em ponto zero, é como se eu estivesse me tornando meu sonho. Então, você não precisa entender isso, por exemplo. O importante é você saber que o silenciar a mente é anular a tua expectativa, é não ter nenhuma emoção contrária naquele teu sonho. Por isso que a gente entra nessa unidade. Então, não existe uma regra ou uma forma de fazer o ponto zero. Basta você silenciar. Por quantos segundos? Alguns segundos. 2, 3, 4, 5 talvez, porque a nossa mente pensa 24 horas sem cessar. Só que quando vem esse pensamento, o que você faz? Respira, aceita e solta. E vai de novo. E é assim, do teu jeitinho. Basta você continuar fazendo, zerando as expectativas do que é certo e do que é errado. Tá bem? Música A CIDADE NO BRASIL